Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 15 de maio de 2023, vamos falar sobre pagamentos de proventos. E são mais de 251 milhões de reais em proventos. A partir de anúncios de seis empresas, Rumo, Valide, Eternite, Boa Safra, Graziotin e Grandene. E se você quer saber mais o detalhamento de cada um desses pagamentos, é só continuar com a gente aqui em nosso vídeo. E nós começamos o vídeo de hoje com a Rumo. Tem o tíquer Raio 3, pagará dividendos no montante de 122.2 milhões de reais, proporcionando 6 centavos por ação. A data com foi o dia 19 de abril, já não dá para novos investidores participarem. O dia 20 de abril, dia 8 o seguinte, foi a data X. O aviso aos acionistas atual traz para vocês a informação agora da data de pagamento, dia 31 de maio de 2023. E os 6 centavos por ação proporcionam ao amigo investidor um rendimento índio pontual de 0,32%. Vamos dar uma olhada no histórico de dividend yield. Temos apenas os anos 2022 a 2023. 2022 0,10%, 2023 0,32%, parcial, mas ambos os valores abaixo aqui de 0,4%. E vamos agora à segunda empresa de hoje, que é a Valide. Tem o tíquer VLID 3 e pagará proventos no montante de 14,4 milhões de reais. A título de juros sobre capital próprio, são 18 centavos por ação. Data com hoje, 15 de maio, quem fechou o pregão de hoje, proprietário do papel, fara a jus a esse pagamento dos 0,18 centavos. Amanhã, 16 de maio, a data X, pagamento ainda no mês corrente, no dia 22. E os 0,18 centavos por ação proporcionam a você, amigo investidor da Valide, um rendimento índio pontual de 1,38%. E vamos agora apreciar o dividend yield histórico da empresa, anos 2019 a 2023. 2019 3,67%, grande crescimento aqui em 2020, alcançando o melhor valor, 7,89%. 2021 não paga proventos, consequentemente sem dividend yield, volta a crescer até os dias atuais, 2022 3,06%, 2023 3,39%, ainda parcial do dividend yield do ano. Vamos a mais uma empresa, agora a Eternity, tem o ticker Eter 3, pagará um montante de 4,8 milhões de reais em juros sobre capital próprio, isso aqui relativos ao primeiro TRI 2023. E esse valor irá proporcionar 0,07 centavos por ação. Data com foi sexta-feira passada, 12 de maio, hoje, 15 de maio, foi a data X. Pagamento se dará no dia 29 de setembro de 2023. E os sete centavos por ação proporcionam ao amigo investidor um rendimento de 0,78%. Vamos dar uma olhada aqui no dividend yield histórico 2021 a 2023. 2021 3,11%, crescimento em 2022 alcançando o melhor valor, 6,78%. E a parcial 2023 já supera 2021 3,91% de dividend yield. Quarta empresa de hoje, Boa Safra, tem o ticker Soja 3, pagará dividendos no montante de 8,1 milhões de reais, proporcionando um centavo por ação. A data com foi o dia 27 de abril, data X foi o dia 28 de abril, e o pagamento se dará no próximo dia, aqui confirmada a informação, no próximo dia 18 de maio. E esse valor de um centavo por ação proporciona ao amigo investidor um rendimento de 0,11%. Histórico de dividend yield, apenas aqui também, 2022 a 2023. 2022 1,01% e 0,5% e a parcial 2023, com este pagamento, 0,11% de dividend yield. Quinta empresa de hoje, Grupo Graziotin. Tem o ticker CGRA 3 ação ordinária, CGRA 4 ação preferencial. Ambas têm baixa liquidez, entretanto, a ação preferencial tem uma melhor liquidez. O pagamento será em juros sobre capital próprio. São dois valores anunciados, 21,9 milhões de reais e outros 12 milhões de reais. Por ação, R$ 1,13,62, tanto para a ação ordinária quanto preferencial, respectivamente. Data com foi o dia 30 de junho e dia 21 de setembro de 2022, também respectivamente. 1 de julho e 24 de setembro as datas, ambas do ano 2022. Ou seja, não dá mais tempo de novos investidores participarem. Mas agora a Graziotin traz a data de pagamento. Será o próximo dia 30 de maio de 2023. Este valor aqui que proporciona para o investidor, os dois juros sobre capital próprio aqui anunciados, R$ 1,75 por ação, proporciona ao amigo investidor um rendimento de pontual de 5,77% apenas com esses pagamentos. Vamos dar uma olhada agora no dividend yield histórico. 2017 a 2022, agrupamento aqui pela Data Com. Por quê? Porque a Graziotin, como outras empresas, tem a prática de anunciar um provento e não definir a data de pagamento, onde muitas vezes se dá apenas no ano seguinte. Então aqui para facilitar o agrupamento, sempre pela Data Com. E o que nós notamos aqui, pessoal? Entre os anos 2017 e 2020, na casa dos 5%, o melhor valor, 2017 5,51%, menor valor 4,78% em 2019. Cai no ano 2021, ficando na casa dos 3,61%, o menor dividend yield nessa série histórica. Mas já no ano seguinte de 2022, acumula proventos que proporcionam um dividend yield de 11,11%, o melhor dividend yield nessa série histórica. E vamos à sexta e última empresa de hoje, Grandene. Tem o ticker GRND3, pagará dividendos no montante de R$ 68,1 milhões, proporcionando R$ 0,07 por ação. A Data Com será o próximo dia 22 de maio, aqui dá tempo de novos investidores estudarem a empresa e decidir participar ou não. Dia 23 de maio será a Data X, pagamento a partir do dia 7 de junho de 2023. E os R$ 0,07 por ação proporcionam ao amigo investidor da Grandene um rendimento yield pontual de 1,14%. Vamos dar uma olhada no dividend yield histórico da empresa, anos de 2017 a 2023. 2017 a 2018, na casa dos 4,8% e 4,6%, melhor valor 4,87% em 2017. Cai até 2020, 2,66% em 2019. 2020 tem o menor valor de yield de 2%, volta a crescer em 2021, alcançando excelentes 10,01%. Volta a cair em 2022, 5,07%. Voltando a crescer em 2023, ainda parcial, mas já alcançando a casa dos 19,74%. Aqui muito influenciado por dividendos retidos, proventos retidos, lucros retidos, reservas de lucro da Grandene, que foram anunciados recentemente, proporcionando essa excelente dividend yield, muito fruto de não recorrentes. Pessoal, é bom estar atento a isso. E onde é que nós podemos acompanhar os anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas da nossa bolsa, da B3? Com certeza nos acompanhando aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você, amigo investidor. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, 3 locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, para participar não tem mistério, é muito simples, pessoal. É só clicar no link existente na descrição desse vídeo. Também se cadastra lá nos RIs das empresas, que são as áreas de relacionamento com investidores. Procura lá no site de cada empresa uma área de alerta ao investidor, onde você pode cadastrando seu e-mail, receber através de mensagens e informações sempre atualizadas sobre as empresas. E consultas em geral, no Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. Gestos simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativam o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. E nos acompanhem, interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.